Galera acompanhando a nossa transmissão, vamos pra largada, tá valendo, metendo marcha, metendo marcha, metendo marcha, chama no freio, você vê a moto 149 puxando a fila, moto 149 largou bem, daqui a pouquinho a classificação da galera Tem moto parada, tem moto que deixou apagar a moto, moto importada, quando demora um pouquinho a coisa complica, a moto 77 que tá parada, moto 77 do G7 Militão, nós tivemos a largada, nós tivemos a largada da categoria MX3 e depois tivemos a largada da MX5 e MX6 Tivemos um gapzinho entre uma categoria e outra, pra que os pilotos não se embolassem na largada Daqui a pouquinho, teremos a classificação da prova Três categorias andando junto, passa o líder pra fechar a primeira volta Todo mundo metendo marcha, é só o começo dos trabalhos pra essas três categorias Logo após a MX3, MX5 e MX6 teremos a categoria MXN Pro Motos nacionais na pista daqui a pouquinho Tem moto no chão, tem moto parada Você vai acompanhando de longe a passagem do líder, ó Metendo marcha Moto 149 João Vitor Cardelli puxando a fila, vem da liderança O João Vitor Cardelli, roseira Será que o João Vitor Cardelli vai colocar a volta no... não vem? Colocar a volta eu tenho certeza, só não sei se é 5 ou 6 Ah, a diferença é saber quantas Quantas Ah, entendi Inclusive o João Vitor tá com giz branco Cada volta ele vai marcar na... Vai tentar marcar no number plate do pai Passei uma, passei duas, né? Passei três Ah, entendi O Denis Ribeiro dizendo, ó Cesário Lange vai tá com uma estrutura top, hein? Estaremos em Cesário Lange lá Manda um abraço pro meu amigo Marcinho Correu comigo muito tempo Crack no motocross, crack Boa Galera vai acelerando Você vai com o João Vitor Cardelli Moto 149, o líder Classificação de momento João Vitor Cardelli em primeiro Alfredo Prestes, o toca O segundo, Renan Allen O terceiro, Jorge Luiz O Tarta O quarto Rodrigo Mais Motos Michelzinho Faker É o quinto Um abraço Esses os cinco primeiros Michelzinho Faker lá de Cesário Lange Campeão Era duro passar ele O Luiz Mendonça faz uma pergunta pra você aqui, ó Fala aí, manda aí Pista totalmente varziana Pode isso, Roseira? A pista tá boa, Luiz A pista tá bem arrumadinha, viu? Ela é pequena, mas tá bem arrumada Todo mundo acelerando Todo mundo metendo marcha Ninguém é de ninguém Tem muita corrida pela frente Três minutos De um total de dez Mais duas São dez minutos Mais duas voltas Tem piloto no chão Moto 157 Tá parado pelo caminho Moto do Sandro Silva Parada por ali Aí você vai com João Vitor Cardelli Moto 149 O líder Já vem pra fazer o último salto Antes da chegada Posiciona Faz o salto Vem pra curva da vitória Curva esquerda Taliza a entrada Dessa curva Passa o líder Completa a volta Mete margem E vai abrindo Uma distância interessante Logo nesse começo de corrida Né, Roseira? A diferença do líder pro segundo Uma diferença bacana, né? É, o João Vitor É um piloto experiente Piloto que andou paulista Andou brasileiro, né? Tem muito tempo Filho do João Cardelli Nasceu nisso, né? É um piloto diferenciado Pra nossa Pra categoria que ele tá correndo Tá sobrando na pista O João Vitor Cardelli Moto 149 João Vitor Cardelli O líder Moto número 6 Do Doca É segundo Moto 489 Do Renan Costa É o terceiro Alessandro Patelli Fez a ultrapassagem Pra cima do Renan Alessandro Patelli Vem bem na prova O Patelli Outro piloto Bastante rápido Alessandro Patelli Já vem pela terceira Colocação Daqui a pouquinho Eu vou tentar buscar A classificação, né? Por categoria Deixa eu tentar chegar aqui, ó Pra trazer pra você Internauta A classificação por categoria Na MX3 João Vitor Cardelli É primeiro Doca é segundo Jorge Luiz É o terceiro colocado Na MX5 Alessandro Patelli É o líder Dalmir Dalmir Zênio é o segundo Hermínio é o terceiro E agora O momento histórico, hein? João Vitor passa Vamos ficar de olho No líder Ele passa completando a volta E vai chegar no pai, hein? Mas se ele passar o pai Eu acho que ele vai ser amaldiçoado, hein? Eu tô achando que o pai Vai meter o pé na moto dele Eu acho que Deus castiga Se fizer isso aí Normalmente não costuma ir pro céu É o pai que ultrapassa a filha Ele devia ficar atrás do pai dele Eu acho, né? Olha só O João Vitor Cardelli andando ali Já tá pegando O João Vitor Cardelli Vem pra colocar a volta Pra cima do pai Isso pode, Arnaldo? Claro que não Isso não pode Isso não pode Ele tem que ficar atrás do pai dele Até terminar Ô, 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 ô Paulo Paulo Nascimento Estão dizendo aqui Que se ele passar o pai Vai ter acréscimo De duas voltas No final da prova Vocês só tem que analisar o seguinte João Vitor Cardelli Tá andando Voando baixo de máquina Dois tempos, tá? 2015 Aquela moto Feita pelo Solinha O João Cardelli Tá tentando Ficar em cima da moto É diferente, tá? Então vocês olham aí A diferença O João Cardelli Tá tentando ficar Em cima da moto Nesse barro E olha que o homem É trilheiro ainda, Roseira É Pois é, meu amigo Vida dura Categoria MX3 Lembrando que nós temos Três provas Numa só Largou a três E largou a cinco e seis Olha só O João Vitor faz de um lado Já foi, Paulo Já passou, já passou Passou de passagem Falei pra vocês? Vai indo pra segunda Passou de passagem Foi-se embora Foi metendo marcha E aí Olha só E vem João Vitor Cardelli ali, ó Isso Passando na chegada João Vitor Cardelli E o João Cardelli Tá parado ali, né? Mandar um abraço Pro nosso amigo cabeludo De Paranapanema, né? Oi, Sandro E Sandro e Paranapanema Vão vender tudo Caipto lá E comprar moto Tudo nova O João do Nico O João do Nico É gente boa E o Negão Pitoco O Negão O Negão é o Quebra de braço O Negão Paranapanema Que quem fez lá Esse dia atrás Uma prova Foi o Mauro É impressão minha Ou o João Cardelli Tá parado na pista? João Cardelli Cadê o João Cardelli? Não, não era o João Cardelli Que tava parado, não Parado ali na curva da vitória? Não, não era ele Tem moto parada Na curva da vitória Tem moto parada Por ali E você vai com o João Vitor Cardelli O líder Liderando na categoria MX3 E o João Vitor Cardelli Vem ali, ó Acelerando Voando baixo Ali com a sua Yamaha Dois tempos Classificação de momento O João Vitor Cardelli É primeiro Segunda posição Na categoria MX3 Pra Alfredo Prestes O Doca Terceira posição Do Jorge Luiz O Tarta Quarta posição Do Rodrigo Araújo Quinto Renan Allen Vem logo atrás Na categoria MX5 Alessandro Patella É o líder Na categoria MX6 Dalmir Zene Vai liderando Esses Os líderes Em cada categoria E O Roseira Que gosta De abraço Ale Motor Race Mandando um abraço Pro Roseira Ele falou que vem Vem em breve Parabéns Ale Abraço aí Traz sua mulher Para dar paulada em você Já Já Falei com ele hoje Ele falou que logo Logo vai estar com a gente Vou cobrar Vou cobrar isso de ti Meu velho O tempo vai passando Vamos entrando Nos últimos instantes De prova Faltando um minuto Mais duas voltas Para o final Na categoria MX3 MX5 MX6 Daqui a pouquinho Teremos a categoria MXN Pro Categoria MXN Pro Daqui a pouquinho Vem para a pista Sempre reforçando Para você Terceira e quarta Etapa Já marcadas Final de semana Dos dias 29 do 4 30 do 4 E primeiro de maio É um final de semana Prolongado É um feriado Treina no sábado Primeiro Corrida no domingo Segunda Corrida na segunda É a primeira vez Que o campeonato paulista Vai fazer Duas provas No mesmo final de semana E vai ser bacana Terceira e quarta Etapa Juntinhas Juntinhas É uma festa Para Cesario Lange Cesario Lange Se prepare lá Para ir assistir É um divertimento De graça Cesario Lange Vai estar bombando Vai ser a capital Do motocross Vai estar Tudo em casa Todo mundo Mentei no marcha Todo mundo acelerando Você vê Voando baixo Ou voando alto João Vitor Cardelli Já vem para o S Primeira perninha Para a direita Segunda perninha Para a esquerda Vem para a mesa Aí o João Cardelli João Vitor Cardelli Trazendo no capricho Para passar E para abrir A penúltima Volta da prova Duas Duas para fechar E aí Essa imagem maravilhosa Da TV Faster A Faster Trouxe uma imagem Daquelas Para você Daquelas Maravilhosas Para você Curtir com a gente Todo mundo Deixando like Galera Deixando like Eu quero mais like Nessa nossa transmissão Galera Acompanhando Através do chat Galera Dizendo Que ainda De quebra No dia 30 Tem show De inimigos Da HP Só naquele Sambinha gostoso Né Denis Só naquele Pá 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 Gostoso Boa João Vitor Cardelli Usando toda a cava Fazendo o seu salto Já vai puxar Para a esquerda Aí ó Imagens tremidas É o terremoto É o terremoto Em quadra Lógico que eu estou brincando Trazendo o líder Vinícius Antony Martins Quero ver a criançada Vinícius É o seguinte Você está vendo Que a pista está bem encharcada E tem as cavas E as cavas Estão muito fundas E está muito pesada A pista Para a criançada Então A organização Está Analisando a situação Para ver se eles correm No final do dia Ou se tudo vai ficar Para Cesario Lange Lembrando que a categoria Minimoto Já teve uma primeira corrida Equivalente A corrida Que deveria ter sido Em São Miguel Arcanjo E Teria uma segunda corrida Porém Antes disso Veio a chuva Então fica sempre Essa expectativa Se nós teremos ou não A corrida da criançada Se fosse agora Confesso para você Que dificilmente Ela aconteceria Porque além da pista Estar pesada As cavas estão Superfundas E a gente tem pouco tempo Já são Para quem está assistindo A qualquer tempo Já são 25 para 5 Ou também conhecido Como 4 e 35 da tarde Ou ainda 16 e 35 Para que ninguém me cornete Então Fica difícil Para a gente analisar Se vai ser possível Ou não realizar A prova das crianças Está bem? Marquinhos da Saúde Boa Renato Manda um abraço Para o Marquinhos Boa Renato Seu abraço Está mandado Vai terminar a prova Vem João Vitor Cardelli Para a vitória Já faz a reta oposta Já traz no capricho Vem para a curva Para a esquerda Usa a parede tonda Já vai se preparando Pelo miolo do circuito Poucos metros Para terminar a prova Colocando volta Para cima do retardatário João Vitor Cardelli Decidiu correr sozinho Desceu para o play Pegou a bola Pegou a bola E quis brincar Só ele Fechou o parquinho Só para ele João Vitor Cardelli Já vem fazendo a mesa Vem para a curva Da vitória Vem para a bandeira quadriculada Vem para fazer a sua festa Para ser segundo colocado Em sua categoria E quarto da MX3 E o Rodrigo Araújo E o Rodrigo Araújo E o Rodrigo Araújo E o Rodrigo Araújo Ah, a moto já estava suja, né? Daí eu já aproveitei. Mas, cara, a pista estava bem gostosa de andar, viu, Rosana? Parece que está liso, mas na hora que você vai pegando jeito, andando de pé, a pista estava bem tranquila. Eu larguei bem, aproveitei para abrir um pouco e manter a distância. E aproveitei para dar um treino também, né? Eu sabia que tinha aberto um pouco do segundo colocado, mas eu contive o ritmo até o final para aproveitar e ganhar um preparo também. Parabéns, obrigado por você estar aqui, que eu tenho que ir rápido hoje, que tem mais duas. Só agradecer a galera aí, fazendo um favor, o Solinha, a RX, o meu personal e todo mundo que ajuda a gente aí, direta e indiretamente. Um abraço, João. Vamos aqui. Aí, Quadra, vencedor categoria MX-5. Patelli, parabéns. Conta para nós, porque a pista está meio complicada. A pista está complicada, juntou as baterias, bastante moto, chão bem liso, mas graças a Deus deu tudo certo. Todo mundo voltando para casa, inteiro. É isso aí. O pessoal está de parabéns. E eu queria te dar parabéns também, porque eu acho que não te entrevistei esse ano, né? Nem eu acho que no ano passado. Não sei se você está vindo no... Que cidade você está? Eu sou Campo Rio Paulista. Parabéns. Venha sempre. Gostamos da sua tocada, tá bom? Vou pegar o Zen aqui, ele vai querer pegar meu microfone, mas eu não vou deixar. Eu não vou deixar. Hoje ele não vai pegar o meu microfone. Aí, Quadra, aqui comigo, vencedor da categoria MX-6. Zeny, você já deu uma treinada e agora ganhou a sua categoria, que é o que você vem para fazer. Agora vem discurso. Rosero, é muito legal a gente participar do motocross, porque o motocross tem um diferencial grande. É chuva, é lama, é areia, é barro, é pedra. Primeira bateria minha, eu fiz segundo. E aí, nessa bateria, mudou totalmente, lama pra cacete. Aí eu consegui vencer. Eu acho que isso aqui a gente deve a você, a João Cardelli, toda a equipe dele, que vem a cada dia mais melhorando o evento. E o João falou, não vamos cancelar, que vai melhorar a pista. Realmente melhorou, ficou show. Catarina, tive a honra de andar com você. Com toda certeza, precisa voltar, para nós ter que brigar junto de novo aí. Um abraço. Parabéns.